Eduardo Jacques pergunta se você sabe dizer quais são as regiões do sistema Terra que cada um dos irmãos Anunnakis tomou para si. Olha, nós temos a expressão, os quatro cantos do mundo, foram dados a quatro irmãos. Aqui na América do Sul, foi Enki, vamos dizer assim, Europa, Ásia, acho que em Rio, Maduque e Inanna, do lado da África, toda essa região aí. Então, quatro irmãos tomaram conta dos quatro cantos do mundo. Então, os continentes ficaram divididos para esses quatro irmãos. Por isso que tem a expressão, vamos, os quatro cantos do mundo, quer dizer, os quatro irmãos. Então, só que eles não se dão muito bem, são irmãos de sangue, alguns outros são meio irmãos e outros nem isso são direito, né? Então, essa peleja, essa briga, criaram a raça humana e o que nós temos hoje são esses irmãos brigandos que ainda continuam, pois eles não morrem. O ciclo de vida deles é gigantesco, não tenho ideia de quantos milhares de anos eles sobrevivem. E limitaram o nosso tempo de vida, né? Cortaram a nossa promoção dois de três aí, para adquirir as enfermidades e para limitar o nosso tempo de vida, no máximo para 120 anos. Então, nós queremos uma peça curtida aí, estamos no caminho. Mas, os quatro cantos do mundo foram divididos para esses irmãos, eles brigam para caramba. Mas, aqueles que mais protegem a humanidade, para a nossa sorte, daqui da América do Sul, é o Enki. Esse mais protege a humanidade, porque ele é o criador, ele com a sua irmã, criaram a raça adâmica. A raça adâmica foi a mais inteligente entre as outras raças. Tanto é que os filhos dos deuses, né? Vieram, se teve com as mulheres da Terra, porque eram belas e famosas. Então, a raça mais bonita é a raça adâmica. A mais inteligente é muito mais do que eles, se conseguirem um tempo de vida acima de 150 anos. Então, por esse motivo, eles cortaram o nosso telômero ali, né? Fizeram a promoção dois de três aí, justamente para limitar. Mas, vamos, estamos estudando para mudar isso aí. Fazer uma engenharia bioreversa, para fazer com que o ser humano realmente transponha essa parte aí. Então, acho que vamos conseguir a tempo.